Fala galerinha do YouTube, pessoal que está acompanhando nossos vídeos Pessoal, vou mostrar hoje para vocês, a gente vai iniciar aqui uma farmácia E ela vai ser feita em estrutura de aço pesado e também fechamento de aço leve que é o steel Estou mostrando aqui para vocês um pouco do projeto detalhado Onde que vai ser feito esse trabalho Aqui está já apontado o perímetro Aqui é um projeto estrutural Onde está mostrando os pontos, as medidas que tem que ser locado As bases para ter o pilar de aço pesado Vou mostrar aqui para vocês Abri aqui agora a imagem Ali vai um ponto, ali vai outro, que são dois pilares Que está aqui nesse projeto, os dois pontos Naquele canto também tem mais uma Esses pilares vão ser chumbados com chumbador químico e barra roscado Onde que tem uma sapata já preparada e concretada, usinada Olha lá, está sendo feita as marcações Olha a linha para vocês verem Que ficam alinhadinhas e reta E ela tem que estar em eixo Certamente dividido no projeto estrutural Vou mostrar para vocês Olha aqui Aqui é o meio Cruzando exatamente na outra linha Certinho Com a outra marcação também Que vai para lá Que são os pontos dos pilares Espero que vocês entendam um pouco Desse tipo de trabalho E assim que a gente fizer toda essa marcação Desse passo a passo Vai ser feita a perfuragem Tá Nas barras roscadas Que vai ser feita aqui E assim a gente inicia o trabalho Estou trazendo as borras aí, né Tá Aí pessoal Bem importante vocês verem Certinho no eixo Cruzando nessa lateral Para a outra E uma dica bem importante Isso daqui pessoal Tem que estar já pintado A parte de baixo Para não ficar em contato direto Tá Então aqui Essa parte está pintada Aqui a gente vai ter que Esperar a solda E assim quando fizer a solda Dos pilares A gente vai terminar de fazer O tratamento no aço pesado Aqui vai ser utilizada A barra roscada De 5 oitavos Tá Conchubador químico também Para dar aderência Para travar E esses pontos aqui Foi o que eu mostrei hoje Para vocês Assim que tiver a instalação Se eu conseguir participar Dessa instalação Devido a demanda de obra Eu vou mostrar para vocês Tá Mas eu acho que isso daqui É um dos vídeos Que vocês vão entender Como fixar E como se iniciar A marcação Tudo feita bonitinha Do jeito que tem que ser E pessoal Utilização dos IPIs Sempre importante Olha as placas De segurança Que a gente tem Na obra Aqui Tá Toda ali identificada Nunca trabalhassem nada Olha lá pessoal Mais uma pintada Que vai ser feita Naquele eixo E aqui tem A outra E a outra Valeu galera Olha que obra limpa E organizada E o canteiro Não merece aí Aquela curtida Se inscreva no canal E ative o sininho Estil na veia Pessoal Vou mostrar para vocês Aqui Duas dicas Essencial Para vocês Ter um ótimo trabalho E marcação Para soltar o pilar Tá Do aço pesado Sem erro Depois de um topógrafo Vindo marcar Lógico Ali a gente Temos um gabarito Fixado na parede Ali é o eixo Da marcação Feita já no chão Tanto ali Como lá na outra ponta Assim A gente vai também Ter as cotas De níveis Que vai ser transferida Que está ali no canto Ali temos outro eixo Outro eixo E outro eixo Tudo marcado E tirado cotas Nisso daqui Que sim Que é o trabalho Que tem que ser feito Com o processo Corretamente Tá E assim A gente fizemos a marcação E aí eu vou mostrar agora Para vocês aí Na sequência dos vídeos Vamos embora Vem com a gente Tchau 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 Tchau